Em parceria com o Shopping da Ilha, aconteceu a prévia da Semana Maranhense de Dança, nos dias 5, 6, 7 e 8 de setembro. Foram cerca de 50 apresentações distribuídas durante esses 4 dias, que mistura ritmos que vai do balé clássico às danças urbanas, como aperitivo do que vai rolar na programação da Semana Maranhense de Dança, de 13 a 20 de outubro. Música 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 Considerado pelo segmento como o maior festival de dança do estado, o evento tem movimentado ao longo dessas últimas edições, como diversos pontos turísticos e praças da cidade de São Luís. Vale a pena conferir. Música 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 Música